Traz um royal É que eu não fumo Mas se você quiser eu trago quilos A polícia não me aço É que eu sou criminoso Por isso que ela tatuou meu vento Riage vs AJ Riage começa É a última da primeira fase Chega com nós o Dino França É a batida Dança de casa tá preparado Ai Quero ver, quero ver E o que mais correr Licença pra chegar satisfação Satisfação Quem gostar escutar pode dar até um replay Só não respeito esses MC que vem fazer cosplay Mas na hora de abrir a boca Não manda uma rima boa Por isso que eu provo que eu não tô à toa E é dessa forma meu mano Olha só eu tô rimando Só que cê tá ligado Que tem que tá respeitando o que é sempre Por isso que isso não é um end Já que é uma coisa que eu aprendi no meu ventre Mano, sabe por que você rimou pouco? Cê julgou muito minha rima e olhou pra dos outros Esqueceu de fazer a sua Seu papel é só rimar Aqui já tem a plateia pra julgar quem vai passar E cê quer vir falar que eu tô fazendo cosplay De quem que eu tô imitando que eu não sei Eu sei quem eu tô imitando Um cara que faz um bom free E você tá imitando quem nunca foi MC Eu julguei sua rima Cê tá enganado Como eu vou julgar sua rima se cê nem tinha rimado? Aê, cê já tá se contradizendo Mano, o que cê acha? Nas suas duas primeiras palavras Cê viu? Você que contradizeu na garoa Cê nem julgou minha rima Cê julgou minha pessoa Então é melhor você pensar E primeiro ouve minha rima Pra antes cê vir falar Eu falei em geral Cês que tão aí ouviu Como diz o ditado A carapuça quem serviu Aí essa aqui a fita Como cê já tá ligado Que a gente sempre faz um freestyle Que é esforçado A carapuça não serve Sabe o que cê diz? É MC que faz o comentário infeliz E quando sente o peso das palavras Nas suas costas Sai correndo e se esconde Com atitude de bosta O comentário infeliz Depende da repercussão Mas eu sempre fiz questão Da minha liberdade de expressão Cê entendeu Cê pode passar miniatura Não importa ser infeliz Eu não quero ser a censura Não depende De quem entende Ô vacilão O que eu digo Não depende De quem tá escutando A mensagenjão Cê não entende Cê que é vacilão O mal do próprio informante É não saber da informação Ai, 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 ai Tá maluco, papai? Reage, atacou A Jota respondeu E você é o jurado E você participa A enquete tá valendo aí, ó Bora que bora, papai Ô louco Jafari perdeu Jafari não tá aqui não, mano Ô digão Tá mal, hein, cara Tomou o remédio hoje já? Vamos lá Sem maldade, mano Eu quero ver você ter disposição De chegar e vir aqui Remar, tá ligado? Vocês que tão aí Falando alguma coisinha Na internet Cês não tem disposição, mano Cês só tem audácia De teclar, velho Isso daí é fácil, mano A minha filha de 3 anos Consegue fazer isso, mano Na maldade Na maldade Tá ligado? Então, mano Vamos pra cima É, pra dentro de portão Tô um cachorro late Isso mesmo Carol Pedroso Tamo junto Salve, salve A Jota 1 a 0, certo? Vamos que vamos Terminou Começa Poucas ideias DJ do França Ei, ei Uá Ei Demorou, demorou Na sua peita Teu facão Eu consegui reparar É tipo a morte, mano Eu vindo pra te cobrar Mas quando cê bate De frente com ela Você só caga nas calças Igual sua palavra Vindo de você é falsa Um mala sem alça Uma mala sem nada Você sabe qual que é A atitude, camarada Por isso cê é presepada Cê pisou no seu Cemitério E eu nem te levei a sé Cê veio me cobrar Essa aqui é a parada Só que cê deu meia volta Cê viu que eu não devo nada E se eu dever Não tem nada pra você Porque cê não me conhece Não manja meu proceder Isso daqui não é um facão Cê entendeu que é verdadeira Só que a palavra Que eu tô mandando é a peixeira Aí cê já vai ver Meu amigo Os narobos na parede Já que a peixeira Você caiu na rede Não é facão na sua mão Na minha mão se chama karma Na mão de bom matador Até microfone é arma Você que não sabe usar Então cê não vem falar Até uma colher é necessário Pra sua vida acabar Meu amigo Só que eu sou de favela O meu microfone dá vida O seu tá tirando ela Essa aqui é a fita Meu amigo Isso é de novo Eu quero dar Já tem muita gente Tirando a do povo Não Você que nunca entendeu Eu te dou a corda Cê que não compreendeu Só que cê não entendeu Qual que é seu moço Você pode escalar Você que pôs ela no seu pescoço Demorou meu mano Não pus no pescoço Essa aqui é a fita Cê entendeu Olha seu moço Meu amigo Cê entendeu Que eu não sou cruel Cê dá a corda Não é no pescoço É pra alcançar o céu Foi isso que eu falei Cê falou minha rima Com outras palavras Eu não interpretei Melhor esse cara aqui Do Liga Zélio Faz do AJ O próprio dicionário Aurelio Não, não Cê entendeu Cê quer um burro Bem que dizem que o Aurelio É o pai do burro Não é não Mas essa aqui é a fita Meu mano Olha só Cê tá defecando No que tá falando Tá maluco Papai palmas Pra esse round Quebrado de A E aí meus amigos Chegou o momento certo Segundo round Daquela forma A parada é a seguinte Mano Vocês clicam aí Temos aí uma galera sinistra Assistindo a gente hoje Brigadão de coração Então se você Conseguiu interpretar as rimas Ou ouvir certinho Que agora eu tenho certeza Mano Juro por Deus Nosso áudio Alguns meses atrás Tava às vezes ruim Agora se você Pela que você não ouviu As rimas Tá maluco Tá maluco Não tem nem como Então vote Vote E participe Tá ó Três votos de diferença Três votos galera De diferença Pra você ver como que é importante A sua participação Um voto agora Empatou ladrão Passou velho Da hora Virada 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 É da hora Você ver o MC Subindo A escala E passando Muito louco Essa não é da hora É ó Terceiro round Decretado O Riage Estava perdendo Mano No finalzinho Passou O AJ Da hora Bate e volta Dois versos Certo AJ Começa E o que vocês querem ver Ai Que isso DJ Quero ver matar ele Ei Quero ver matar ele Ei 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 Irmão Se eu te falar onde eu sobrevivo Você vai entender por qual que eu motivo Que eu rimo Que eu faço essa arte Lá no underground Onde você nem quis fazer a parte No underground eu faço corre Não sei onde você sobrevive Mas aqui que você morre E essa aqui é a fita Você entendeu Você pode crá Que eu já tô crente Você vai morrer nesse ambiente Claro Você não entende Daqui eu sou um pedaço Toda batalha eu morro Em outra calça de renaço Mano É tipo a fênix guerreira Você me matar Nunca vai ser uma barreira Exatamente Meu amigo Essa aqui é a frase Toda batalha Você morre na sua primeira fase Ai você entendeu Que esse é o povo Ai você vai em outra batalha E morre na primeira De novo O mal do MC Perder a linha É achar que campeão É só quem leva a folhinha Em várias batalhas Eu conheci vários amigos Se você só perdeu Sei que viu como perigo Campeão é movimento Derrota é aprendizado Só que eu sei muito bem Aquilo que eu tenho carregado Você entendeu Parceiro Que você não tenta Nunca vai ser vencedor Quem com a derrota Se contenta Não se contenta Só que aqui você dá falha Mas não é derrubar lágrima Por não vencer a medalha Você tem que entender Que você não mete o louco Você tá querendo Só que também existe os outros Só que eu não sou dos MC Que printa Se é pra derrubar lágrima Eu derrobo junto com a tinta E essa aqui é a fita Você entendeu Meu irmão Se é pra derrubar lágrima Eu mostro emoção Ai, 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 ai Chuva de pogue Pra esse round Aí galera de casa Que batalha sinistra Tá maluco, tio E aí meus amigos Bora pra votação, certo? Você aí participa Interage conosco Você viu a importância, mano De cada um de casa Chegar na votação Por pouquíssimos votos Foi a outra disputa Vamos que vamos Salve, salve Tiago Gomen Dos mil e vinte Acabou de se inscrever Tamo junto De coração, certo? Mais um índio pesado Da nossa tribo A todos vocês aí, mano Que fortalece Nosso corre aqui na Twitch Nosso muito obrigado Se você é visitante Pela primeira vez Seja muito bem-vindo É só você clicar No coraçãozinho Seguir Já vai estar ajudando Demais, mano A nossa correria aqui, velho Tá ligado? Fizemos um ano De Twitch E temos aí Mais de trezentos mil seguidores Somos muito felizes, cara Foi um ano de dois mil e vinte Muito complicado E esse ano Com certeza A gente tá começando De outra forma, mano Muito melhor E mais competente E aí? Qual foi? Reage Próxima fase Parabéns Meu mano A Jota Certo Que batalha sinistra Valeu No suporte Respeta os mano Que andam comigo Porque todos eles Jogavam na lama Tô de chuteira E de caneleira Não joga descalço Mesmo tendo grana Você não viu Quando eu rimei com fome E quer criticar Se hoje eu tenho fama Fica piando Se não for melhor E se quer opinão Se paga minhas contas Traz um ron Tchau Tchau Tchau